Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Olá, gurias! Então, meninas, hoje eu quero falar de uma nova mania minha, um vício novo, tá? Vício geralmente não é uma coisa boa, mas esse vício eu garanto pra vocês que é muito bom. Eu, como vocês sabem, desde o ano passado, eu estou passando por uma reforma na minha casa. Eu ainda não consegui terminar porque faltou um pouco de tempo. Então, e depois veio Natal, Ano Novo, festas, férias, blá, 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 enfim, um monte de coisa. E o tempo ficou curto. Então, eu estou esperando o tempo melhorar e continuar e terminar a reforma. Por isso que eu ainda não mostrei tudo, né, como vai ficar. Mas, enfim, meninas, eu quero falar hoje dessa minha nova mania, que é uma mania com adesivos, tá? Desde a primeira vez que eu vi, em vídeo, eu vi em algum blog, que eu não me recordo qual blog que foi, adesivos decorativos de parede. Meninas, eu estou in love. Depois eu vou mostrar e tirar foto dos locais onde eu tenho adesivos, tá? Eu tenho mais de um local. Enfim, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o adesivo que eu recebi e que eu pretendo colocar ao lado da poltrona onde eu costumo fazer os vídeos, tá? Hoje eu estou fazendo aqui com a janela por trás, mas geralmente eu faço naquele outro canto, sentadinha, bonitinha, numa poltrona, e eu quero colocar ao lado o adesivo que eu recebi. E o adesivo que eu recebi é da Adesive Shop, tá? E eu recebi este aqui, meninas, olha só. Eu achei ele uma coisa muito fofa. Ele diz assim, seja simples, sonhe, seja grato e ria muito. Eu achei, assim, de um bom gosto muito grande, porque eu acho que a vida da gente é tão atribulada, tão cheia de problemas e que a gente tem que acreditar, tem que rir muito e tem que se divertir apesar dos problemas, tá? Eu recebi, então, bem nesta embalagem aqui, tá? Aqui vocês podem ver, ó, adesivo, adesivo shop, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o endereço, para que vocês possam visitar. E lá vocês possam ver a variedade. Meninas, é uma variedade muito grande. Tem aquele tipo azulejo, adesivo para quarto, cozinha, banheiro. Bom, a escolha é grande. Então, vocês vão ter uma variedade lá para escolher. Mas, eu quero falar também, né, que junto com essa caixinha e aquele meu lindo adesivo, veio outro adesivo totalmente igual, tá? Eu não vou abrir ele agora, tá, gente? Mas ele é igualzinho àquele que eu mostrei para vocês. E este aqui vai para sorteio, tá? O sorteio não é hoje, tá, gente? Eu vou programar ele direitinho, vou botar lá no blog. Não vou fazer hoje, nem agora, porque eu já estou com o sorteio em andamento. E eu não acho legal fazer dois sorteios ao mesmo tempo. Então, fiquem atentas, aguardem que vocês vão... Uma de vocês vai receber... Um adesivo igual a este. Olha só, gente. É um adesivo super simples, tá? Super simples mesmo. Mas eu adorei os dizeres, né? Porque achei tão fofo. Seja simples, sonhe, seja grato e ria muito. É o que a gente tem que fazer, porque a vida apronta peças com a gente e a gente tem que ser feliz de qualquer jeito. Então, assim, vamos ser simples, vamos ser gratos e vamos rir muito, tá bom? Então é isso, meninas. Em breve, fiquem atentas. Eu vou fazer um sorteio deste mesmo adesivo, tá? Que eu acho que é bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês os adesivos que eu já tenho, tá bom? Claro que o que eu gosto dos adesivos, meninas, é que a gente pode trocar. Cansou, enjoou, vai lá, compra outro, troca. É só tirar. Tirar não é muito fácil, tá? Na verdade, dá um pouquinho de trabalho. Eu tirei um que eu tinha lá na cozinha, quando eu coloquei o outro. Aí você tem que usar o secador pra sair mais fácil e mais prático. Mais sai, tá? Não fica manchado. E você pode colocar o outro no lulé. É muito mais fácil do que pintar, né? Que dá muito mais trabalho e mais gastos também. Bom, meninas, este era o vídeo, então, de hoje, mostrando a minha nova mania. Agradeço pela presença de vocês aqui no canal, lá no blog. Obrigado pelas críticas construtivas, pelos comentários. Obrigado a Adesive. Ai, meu Deus, embolou. Obrigado a Adesive Shop por ter me enviado esses dois adesivos. Eu amei de paixão. Era exatamente assim que eu queria. Agradeço a todas vocês. Se vocês gostaram, dê um gostei. Compartilhe com seus amigos. Tá bom? Se inscrevam no nosso canal. Deixem aqui embaixo o endereço de vocês, pra que eu possa retribuir a inscrição. Meninas, então, por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau. 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 Tchau.